A justiça faz uma intervenção nas empresas acusadas de prometer empregos que não existem. O lado nefasto do poder. Vídeo mostra uma festa do filho de Saddam Hussein. Udai Hussein recebe os contos. Isso no hotel em Silvio. Embora o interior pareça complexo, descobrimos que é funcional porque se baseia nas teorias mais simples e mais antigas. A filosofia de design do interior é baseada nas 4 eleições.